Fenafisco e Fonacate discutem planos de atuação contra a reforma da Previdência. Diretoria participa de reunião do Cresce RS. Entidades se reúnem para discutir estratégias. Confira estas e outras notícias agora no resumo da semana da TV Sindifisco RS. Em Brasília, o vice-presidente do Sindifisco e diretor da Fenafisco, Celso Malhani, e o diretor da Federação, Rogério Macanhão, participaram de reunião no dia 16, junto com outras entidades representativas do setor público. O encontro, promovido pelo Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado, teve como objetivo retomar a luta contra a reforma da Previdência durante o segundo turno na Câmara e também no Senado Federal. Na ocasião, Malhani reforçou que a Fenafisco se mantém em alerta, realizando periódicas mobilizações no Congresso Nacional em busca de apoio parlamentar que auxilie o trabalho do Fisco Estadual e Distrital a barrar a reforma que está em curso. Em continuidade à agenda de atividades em Brasília contra a reforma da Previdência, Celso Malhani participou no dia 17 da reunião conjunta do Fonacate com a Frente Associativa da Magistratura e do Ministério Público na sede da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho. O encontro teve o propósito de promover um debate com todos os segmentos do serviço público para enfrentar a injusta reforma previdenciária, unindo forças na construção de estratégias conjuntas em favor do serviço público e da segurança de todos os trabalhadores. Em Porto Alegre, no dia 15, o presidente do Sindifisco RS, Altemir Feltrin, e os diretores Vicente Busatti e Jorge Ritter participaram de nova reunião do Cresce RS. O encontro realizado na Assembleia Legislativa tratou do projeto que propõe ações e união de esforços para a construção de soluções de crescimento para o Estado do Rio Grande do Sul. Na ocasião, Feltrin falou da importância do trabalho dos auditores fiscais e finalizou abordando a necessidade de maior conscientização da população através da educação fiscal, comentando sobre o projeto da modernização da Receita Estadual através do Receita 2030, que pretende encurtar o tempo de detecção das irregularidades. O diretor Jorge Ritter falou sobre a reforma tributária que está tramitando no Congresso Nacional. Conforme a liderança, a reforma poderá ajustar as incidências de tributação sobre o consumo. No dia 16, o Sindifisco RS esteve reunido com a AFSVEC para debater assuntos de interesse da categoria. O presidente do sindicato, Altemir Feltrin, e os diretores Paulo Mahler e Jorge Ritter representaram o Sindifisco RS no encontro que aconteceu na sede da AFSVEC em Porto Alegre. Na ocasião, trataram da reunião conjunta do Conselho das Comissões Sindicais, Conselho de Representantes e Diretorias prevista para 30 de julho, do Fórum da Administração Tributária, entre outros assuntos. Representado pelo presidente Altemir Feltrin e pelos diretores Paulo Mahler e Jorge Ritter, o Sindifisco RS prestigiou, no dia 11 de julho, o aniversário do deputado Pompeu de Matos. A comemoração foi realizada no clube Caixeiros Viajantes, em Porto Alegre. Direto do estúdio do Sindifisco RS, a RS Rádio transmitiu ao vivo, no dia 15 de julho, um programa especial sobre a reforma da Previdência, a PEC 6, de 2019. Os jornalistas Everton Lacerda e Luiz Augusto Kern entrevistaram o desembargador Cláudio Martinevski e os auditores fiscais Celso Maliani e Wilson Romero, coordenadores da Frente Gaúcha em Defesa da Previdência Social. A gravação do programa pode ser acessada no site www.rsradio.com.br. Estas foram as últimas notícias. Para mais informações, acesse o site e as redes sociais do Sindifisco RS.